Música Hora de Lobby aqui no programa Gente, essa barulheira toda É porque o café tá lotado Aqui tem chá da tarde No inverno é um convite, não é? E a loja recebeu muitas coisas novas E eu vou mostrar pra vocês Vamos começar por aqui, ó Por esse prato Vieram pratos, gente, incríveis Maravilhosos Dá uma love, tia, arrasa Em tudo que tem, não é? Olhem o que é essa suqueira aqui Nesse tom âmbar Se não é linda de morrer A gente vai tentar Pra encontrar as coisas novas Porque elas estão espalhadas Eu quero mostrar pra vocês Aqui, ó Essas canecas que chegaram, ó E eu achei elas o máximo Não só pra um chocolate quente Mas olha que bonito, gente Pra gente guardar os pincéis de maquiagem Os lápis, o ímel Olhem que lindas Maravilhosas, não é? Chegaram essas brancas também Olhem aqui, gente A linha de cestaria da Lovit Também é bárbara Tem muita, muita coisa bacana Acho que nós vamos ter que dar a volta por lá Porque a loja tá completamente montada E o café também, ó Quero mostrar pra vocês Enquanto eu vou vindo Vocês vão olhando Porque tem muita, muita coisa linda Olha aqui Que é isso aqui, gente Se não é lindo Olha esse prato aqui Esse aqui também é uma novidade Que chegou Olhem que peça maravilhosa Esse aqui também, ó É uma inspiração agora pra inverno Pra colocar vinhos Essa linha em azul e branco Desse lado de cá é incrível A mesma suqueira Daí no... Esse aqui é quase que um prata Olhem que linda Toda facetada E essa aqui é uma peça que eu gosto muito Essa aqui é uma escadinha Que ela é bárbara pra gente colocar no banheiro Impostar ela Pra colocar as toalhas Olhem que chique Maravilhosa, não é? A Loft é isso É muito mais Tem aquele café maravilhoso lá atrás Que tem chá da tarde Todos os dias E tem brunch no sábado A partir das 10 horas E vocês são meus convidados Aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro